Hoje tá uma febre, gente, hoje tá uma febre que é o seguinte, a galera quer trabalhar pela internet, todo mundo quer pegar o produto e quer vender o seu Instagram, quer criar um Instagram, quer criar um perfil, quer fazer um marketplace, quer trabalhar com seu e-commerce, nada de errado, nada de errado. A questão é o seguinte, pra você conseguir ter êxito no online, primeiro você tem que saber trabalhar offline, gente. Não tem como você chegar a fazer vendas online em escala, aquela coisa linda, maravilhosa, teu e-commerce bombando, sendo que a hora que você chega no tete-a-tete com uma pessoa, você não sabe nem desenvolver uma negociação, qual a melhor data de pagamento, qual o kit que ela precisa, atender a necessidade real de um cliente. Então entenda bem, eu falei pra vocês e eu digo e repito e assino embaixo, a melhor ferramenta pra vocês iniciarem o seu projeto de vendas diretas, pra vocês escalarem a ferramenta que mais vai te auxiliar a vender todos os dias, inclusive te levar aos 20k, é qual? WhatsApp. Sim, WhatsApp. Ah, mas eu trabalho muito com Instagram, eu sei que o Instagram é top. O Instagram é uma baita, uma ferramenta, que você concorre com bilhões de pessoas. Escuta, o WhatsApp você concorre com você mesmo só. É só você e mais um ou outro, porque a pessoa tem o teu contato salvo. Entendo o que eu tô te falando. Eu não falo isso porque eu falo assim, não, porque não funciona. Claro que funciona, só se eu fosse maluco pra dizer que a internet hoje não dá certo. O que eu tô querendo te dizer é que o caminho mais simples, o caminho das pedras é o WhatsApp. Por quê? Porque ali você tem um status e as pessoas passam horas vendo aquilo. As pessoas se venciam vendo o status. E o que é o status? Pra você, empreendedor de venda direta, é uma vitrine. Agora, você tem que aprender a trabalhar com isso, com essa ferramenta. Como postar isso? Não é simplesmente fazer de qualquer jeito. E é por isso que eu falo que existe um método. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.